Representado na final do BMX com o Pro Big Air Grande flip do Doguete Altíssimo aéreo no quarter com o invert Com certeza vai levar a maior altura Vamos agitar pro Doguete galera Subiu 6 metros e 74 Doguete indo muito alto aqui em Pós do Iguaçu Pós do Iguaçu